Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje o nosso estudo vai girar em torno da narrativa de terror. Para quem quiser acompanhar, pegue seu livro ângulo 2, coloque no módulo 18, certo? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos mostrar aqui o início de como foi toda essa construção da narrativa de terror. Devido à retomada da tradição do gênero fantástico, tá? Nas décadas de 1920 e 1930, de forma ressignificada, o escritor norte-americano Lovecraft é considerado o criador da ficção de horror, tá? Lembrem-se que horror tem correlação com o terror. Seguindo o percurso aberto por Edgar. Lovecraft encontra caminhos para retratar de maneira ficcional o terror que, de fato, habita o pensamento humano, tá? Dando continuidade, o horror literário traz à tona um universo de superstição que tem como fonte o contexto medieval e suas personagens, como, por exemplo, bruxas, lobisomens, vampiros e toda uma infinitude de seres horripilantes. Então, todos esses seres que nós assistimos nos filmes, nas séries, tá? Lemos em contos, livros, realmente trazem aí à tona todo esse universo de horror, de terror, que foi construído por os dois autores mencionados anteriormente, certo? E aí, nós vamos verificar aqui que esse universo, ele cria uma temática de medo, tá? E isso faz com que a base da narrativa de terror seja amedrontar, tá? E aí, ele explica na frente. São gerados sentimentos como o medo e o pânico, pois precisam ser provocados para que o leitor realmente sinta essa sensação, tá? Quando você assistir a um filme, você fica ali imaginando como serão as cenas, se tem suspense, você fica esperando acontecer algo realmente de horripilante para que haja toda a contextualização aí com a narrativa de terror, tá? Provocados no leitor para que, por meio da alteridade, a leitura seja desencadeadora de associações que causam o pavor, tá? E aí, continuando, é um misto de incerteza, de intensa expectativa perante a iminência de acontecimentos, notícias, decisões, desenlances ou revelações consideradas de extrema importância, tá? Então, tudo isso permeia em torno da narrativa de terror. Sempre quando nós assistimos, ficamos esperando ali cenas fortes, cenas que causam impacto. E com isso, nós vamos ali ficando conectados ao filme até chegar ao desenlance ou revelações que possam explicar determinados fenômenos, certo? E aí, nós temos algumas caracterizações para as narrativas que são o suspense pode ser construído de várias formas, como, por exemplo, pela caracterização de personagem, se um personagem tem ali, é um formato muito feio, tem um formato que, por algum motivo, ocasionou tudo aquilo, fisicamente falando, pela ação e pelo ritmo com que se desenrola a narrativa, aquelas músicas que causam medo, que causam impacto, até o ambiente em si, escuro, na floresta, no rio, em uma casa mal-assombrada. Para produzir o suspense, é necessário retardar algumas revelações. Para isso, a narrativa detalha a descrição da cena, as reações das personagens e omite algumas informações, porque, de fato, ele não pode mostrar tudo o que acontece, até porque é um filme e o filme vai sendo entendido, revelado ao longo do enredo, tá? E aí nós temos um objetivo para o terror. O objetivo é despertar no leitor sensações de medo e horror, referentes à morte ou à loucura, ou a alguma cena que causou um grande impacto. Por isso, muitas pessoas não gostam de assistir filmes de terror, filmes de horror, tá? Filmes de fantasmas, bruxas, vampiros. Tem pessoas que não são tão fãs aí desse tipo de narrativa, tá? E aí nós temos, as personagens podem ser sobrenaturais, assombradas por fantasmas, monstros, vampiros, por um mal que se escondem na mente humana, dentre outras coisas que podem trazer, tá? E aí nós temos várias associações, nós temos vários filmes que trabalham essa perspectiva realmente aqui, é do sobrenatural, é dos fantasmas, tá? Do sombrio, tudo isso nós temos. E aí, não é diferente a narrativa de terror, ela possui os elementos da narrativa, só que eles virão de uma forma aí mais impactante. Nós temos os personagens, e aí nós temos que descobrir quem, tá? Nós temos o tempo, quando, nós temos o espaço, onde acontece, a ação, o que aconteceu, como se desenrolaram os fatos, e o narrador, quem conta, tá? O enredo ou momentos da narrativa. Nós temos a situação inicial, que é a situação de equilíbrio, nós temos o conflito, os motivos que desencadearam uma ação da história, o clímax do conflito, que é o momento de maior tensão da história, e o desfecho, tá? Que é o final e resolução do conflito. Então, tudo isso nós teremos na narrativa de terror, só que tudo isso vai ser gerado por meio do suspense, certo? E aí nós temos alguns exemplos de filmes que permeiam o nosso meio, que foram muito assistidos pelos espectadores que estavam aguardando, tá? Primeiro nós temos aí a freira, tá? Quem lembra aí dessa imagem aqui? Assistiram a freira, viram como é que se dá todo o processo, como foi que iniciou, quais são as personagens, os conflitos, como finalizou, tá? E aí a cena chocante do filme que nós temos é essa imagem realmente de uma freira, só que de fato ela não é uma freira como todas as outras, ela é uma freira bem diferenciada. Segundo nós temos aqui essa linda boneca, pra quem não lembra é a boneca Annabelle, tá? E aí nós temos aí os filmes de Annabelle, mostrando como é toda a trajetória, como acontece, como é que as famílias reagem aí ao saber de fato como essa boneca se comporta durante a noite e também durante o dia, tá? Quem nunca, né, assistiu Annabelle? Nós temos aí um clássico, tá? Dos anos 2000, que foi o Pânico. Pânico aí que mostra um mistério no que diz respeito à narrativa, eles querem descobrir quem é que anda assassinando as pessoas de uma forma misteriosa, e o filme tem muito suspense, tá? Considerando aí o horror pelo formato, como as mortes acontecem, tá? Ele usa uma faca como instrumento aí de assassinato dos personagens do filme, tá? Então ele usa essa roupa e nós associamos o Pânico, tá? Com a máscara que ele utiliza. E por último, esse senhorzinho que anda na bicicleta, tá? Que se trata do filme Jogos Mortais, que nós temos aí pessoas que jogam e acontecem determinados assassinatos muito violentos com essas pessoas, tá? E isso vai se mostrando durante todo o filme. Se eles não conseguirem vencer ali as fases do jogo, eles vão perdendo aí os componentes desse jogo de formas violentas, truculentas, tá? E aí esse bonequinho aqui que anda de bicicleta, ele vai gerando todas as provas, tá? E cada vez mais vai ficando mais difícil. E com isso faz com que todos os personagens e as pessoas também que estão assistindo fiquem ali conectadas a todas as informações que são repassadas ao longo do filme, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima!